Eu tô aqui no meu estúdio gravando esse vídeo pra vocês Tá passando uma moto agora Eu não poderia estar numa situação mais desconfortável pra mim Porque eu odeio falar pra câmera Mas vamos tentar fazer isso rapidinho O meu mundo perfeito, onde eu gostaria de morar É um mundo onde a perfeição não existe Onde o imperfeito existe em todos os lugares As pessoas sabem que são imperfeitas E elas vivem em harmonia com isso E esse mundo que eu gostaria de morar eu chamo de Carlotas Carlotas é um mundo colorido, é um mundo de imperfeições É um mundo de respeito e de empatia E é um mundo que eu comecei a desenhar quando eu tinha 15 anos Quando eu tinha 15 anos eu ganhei de amigo secreto de uma amiga Um bloco de papel A3, né? Grandão, canetinha de cera e lápis de cor E aquilo foi um convite pra eu começar a desenhar Eu nunca tinha feito isso antes De estar no meu quarto, né? Eu já tinha desenhado na sala de artes, tal Mas estar eu sozinha E com aquele papel gigante Que nunca tinha tentado antes E quando eu comecei a desenhar Eu sempre tentava reproduzir o que eu via Então eu sentava na cozinha E tentava desenhar minha mãe lavando louça Ou tentava desenhar a escrivaninha com a cadeira Sentada na cama E o resultado era sempre frustrante Porque eu nunca conseguia realmente reproduzir O que eu tava tentando fazer E depois de ficar muito brava E rasgar a folha E virar a folha, arrancar, amassar Eu comecei a tentar desenhar o imperfeito Tentar desenhar o errado Tentar desenhar aquela cadeira com três pernas Ou minha mãe com um pescoço gigantesco E eu sempre gostava do resultado Eu sempre ficava feliz com o que eu desenhava Que era estranho, era errado Mas era de propósito Eu não te desenhar o imperfeito Eu fui me apaixonando mais por esse mundo chamado Carlotas Eu fui me desafiando a desenhar sem borracha Porque se a imperfeição é tão bonita Vamos errar de propósito E é isso E Carlotas então é esse mundo colorido e imperfeito Onde por as pessoas se entenderem imperfeitas Elas todas compartilham essa imperfeição Elas são todas imperfeitas Então existe um que é incomum entre todo mundo E por causa disso todo mundo se respeita Por que eu vou tratar mal uma pessoa que é igual a mim? E vem daí toda essa ideia Começou a obra aqui do lado Peraí Acho que é isso E... E... Tchau.